Calar pessoas que não acreditam em nós é sem dúvida a melhor sensação que nós vamos experienciar na nossa vida. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que tinha que fazer o maior espetáculo e o maior evento de boxe em Portugal. Ou vais jogar ou vais trabalhar. Tem todas as opções. Era um simples atleta, uma simples pessoa que podia experimentar boxe pela primeira vez, mas hoje em dia é um projelista. E finalmente poder anunciar a toda a gente que eu tinha projetos e tinha ideias que queria fazer acontecer no boxe. Toda a gente que acreditou em mim, eu prometo que não vos vou desiludir. E para o meu evento não ser só mais uma cópia barata daquilo que se passa lá fora, pela primeira vez neste mundo de YouTube Boxing, eu não vou lutar contra um TikToker, nem contra um Youtuber, nem contra um Influencer, ou até contra um lutador de MMA reformado. Eu provavelmente vou pôr a minha vida em risco, mas vou lutar contra um lutador de boxe profissional no ativo. Desejem-me sorte, rezem por mim, eu vou voltar agora para o Training Camp. Nós vemos-nos no dia 22 de Dezembro, aqui no Campo Pequeno. Os bilhetes já estão disponíveis e à venda na Ticketline. 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 Ticketline.